Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog do Marcelinho, onde você fica sabendo tudo sobre o lugar que você sonha morar e adora vir passear. Hoje eu quero falar com você sobre esse título aí, esse tema polêmico que eu coloquei pra vocês, porque realmente tem algumas coisas que tem feito algumas pessoas que tinham o sonho de morar na praia, irem embora, voltar pra cidade grande, né, frustradas, não conseguiram se adaptar. E é sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Vem comigo! Então pessoal, tô aqui na principal do Gaivota, tá? Vocês vão ouvir um pouquinho do barulho de carro, de moto, mas porque eu tô dando um rolê aqui na principal aqui com vocês, nós vamos trocando uma ideia e eu já vou mostrando algumas imagens pra vocês, como é que hoje é sexta-feira, tá bastante, não tá tão movimentado, mas tem um movimentinho assim aqui no centrinho, aqui na principal do Gaivota, tá? O primeiro motivo, pessoal, é a mentalidade, tá? Quero falar com vocês sobre a mentalidade. Quando você vier morar aqui, isso é específico pra quem quer morar aqui, quando você quiser vier morar aqui, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que mudar a sua mentalidade, tá? Não tem como você morar aqui com a mesma mentalidade de quem mora numa cidade grande, por exemplo, tá? Quando você mora na cidade grande, você tem muita... As pessoas são muito ansiosas, é muita correria. Aqui, as pessoas são mais tranquilas, né? Então, isso vai te incomodar, isso já é mais uma coisa, tá? Já é mais um ponto aí. A tranquilidade das pessoas, no começo, vai começar a te incomodar, porque você estava acostumado com coisa rápida... Tô andando na rua, o pessoal já vai entendendo como é que é aqui no Gaivota. Você está acostumado com coisas rápidas e aqui o povo é mais tranquilo, a marcha aqui é diferente mesmo, por conta da maresia, por conta da nossa... da frequência da galera aqui, a galera é mais zen, já é mais tranquila, é mais calma. Então, isso no começo vai te incomodar, você vai falar, nossa, mas a galera é devagar. Não é que a galera é devagar, gente. É que a galera aqui é mais tranquila mesmo, por conta do ambiente. Aqui a gente tem contato com a natureza. Aqui é natureza total, galera. Então, a gente descarrega toda a energia estática, praticamente todo dia aqui, colocando o pé na areia. Sabe, gente? Então, isso é um ponto que você vai... você precisa saber. Você vai precisar mudar a sua mentalidade, porque se você quiser morar aqui com a mentalidade de quem mora numa cidade grande, você não vai conseguir ficar aqui. Isso é uma das coisas que tem feito algumas pessoas desistirem, não conseguem se acostumar com essa tranquilidade que é a praia. Aqui, por exemplo, no litoral sul, o único lugar que tem shopping é na praia grande. Então, aqui a gente não tem shopping. E está tudo bem. Isso não faz falta para a gente aqui, porque a gente tem a natureza, tem outros eventos aqui que a cidade grande não tem. Por exemplo, aqui tem muito surf, tem muito esporte, tá? Tem... O pessoal joga futebol e na areia. Tem muitos eventos, muitos lazeres que aí em cima não tem e que aqui tem e supre, tá? Então, no começo você vai sentir isso. Então, já saiba que você vai precisar alinhar a sua mentalidade quando você vier para cá, tá? você vai precisar entender que você vai rolar uma adaptação tanto para você, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Outro ponto, hospitais. Gente, aqui no litoral sul, convênio médico só na praia grande, tá? Só na praia grande. Você que está acostumado na cidade grande, convênio médico, hospital bonitão, aqui ainda não tem, beleza? Então, isso é uma das coisas que tem feito algumas pessoas ter dificuldades de se adaptar quando se mudam para cá, tá certo? Porém, os hospitais aqui, por não ter convênio médico, parece que o pessoal tem essa consciência maior de cuidado, sabe? Com as pessoas. Então, eu senti muito isso, gente. Não estou menosprezando você que trabalha aí no hospital público aí da cidade grande, não estou menosprezando, mas o atendimento aqui, público, do hospital público, aqui, principalmente de Itaiaen, é muito bom. O pessoal atende muito bem, inclusive se tiver alguém que trabalha, pode deixar nos comentários aí, porque eu realmente estou dando os parabéns aqui para vocês, tá? Outra coisa, galera, é trabalho, tá? Trabalho aqui em Itaiaen é desafiador, beleza? Sim, é desafiador para quem não tem uma profissão, tá? Se você não tem uma profissão específica, vai ser mais desafiador. Aqui, eu estou falando de Itaiaen, mas geralmente litoral sul não tem firma, né? Que nem na cidade grande está cheia de firma, gráficas, né? Tem várias oportunidades, lojas grandes, lojas pequenas, comércios grandes, comércios pequenos. Aqui, você vai ter que tipo de oportunidade de trabalho que você tem quando você não tem uma profissão, tá? Atendente, balconista, vendedor, garçom, cozinheira, tem muita vaga para cozinheira. Então, se você não tem uma profissão, você vai sentir essa dificuldade, tá? Esse desafio para você. Então, isso tem desanimado muitas pessoas também de continuar morando aqui, pessoas que vieram, mudaram para cá, né? Para viver o sonho, mas não se programaram, né? Talvez não tinha aí o vlog do Marcelinho para alertar vocês, né? Deixa eu virar um pouco a câmera de novo aqui, para a gente falar na bolota do zóio. Como diz o meu amigo, delício. Então, galera, é exatamente sobre isso que eu estou falando, tá? Então, o emprego também é uma das coisas que muita gente que não tem profissão tem dificuldade aqui, tá? Agora, quando você não tem profissão, você é muito bem-vindo, porque a Itaia é uma cidade que está em aceição, está crescendo, então, qualquer negócio que você monta aqui, meu amigo, se você é empreendedor, se você tem profissão, você se dá muito bem, beleza? Aqui também pega muito na área da construção, né? Pedreiro, servente de pedreiro, aqui precisa muito. Como é uma cidade que está crescendo, precisa muito, tá? Então, se você está acostumado, você trabalha com isso aí em cima, aqui embaixo você vai se dar muito bem, beleza? No litoral, tá? Família, galera. Quando eu mudei para cá, toda a minha família ficou na cidade grande, tá? No grande ABC. É longe, Marcelinho? Não é longe, cara, não é longe, mas também não é perto. Para quem estava acostumado, pô, meia horinha já estava na casa da mãe, meia horinha já estava na casa dos amigos, indo visitar, aqui, eu e a minha esposa, meu pai hoje mudou para cá, hoje meus pais moram aqui, mas logo quando eu e minha esposa mudamos para cá, era só eu e ela, e a minha filha. Então a gente sentiu muita dificuldade com isso, e eu creio que isso também faz com que muita gente desista de morar aqui, tá? Porque quando você vem, a maioria dos seus amigos não moram aqui, né? Então você vem para realizar o seu sonho, só que você tem que fazer novas amizades, e aí se você é uma pessoa madura, você sabe como que é as coisas, não é qualquer um que se coloca dentro de casa, não é tão simples assim fazer amizade, não é qualquer um que é confiável, na verdade a gente começa a ficar mais criterioso, começa a filtrar mais as coisas, né? Ficando mais experiente, e isso é uma das coisas também que faz com que algumas pessoas desistam de morar aqui, e voltam para a sua cidade, né? Uma cidade grande, para onde moravam, para ficar mais perto dos amigos, mais perto dos familiares, dos parentes, tá? Mas, é aquela coisa, cada um tem a sua vida, né gente? Então assim, amigo que é amigo, vem te visitar, eu tenho alguns amigos, não são muitos amigos, eu tenho poucos amigos, talvez, só abre dedo para contar os meus amigos, mas os amigos que eu tenho, eles vêm me visitar, mas, infelizmente, para algumas pessoas, o calo aperta demais, e a pessoa não consegue, é, ficar longe dos parentes, longe dos amigos, de infância, tá? Então isso é uma coisa também, que faz com que algumas pessoas, voltem, voltem para a cidade, da onde vieram. E por último galera, é o que eu até, espanei ali no começo, quando eu estava falando, sobre adaptação, sobre mentalidade, né? Ah, por último, tranquilidade, tá gente? aqui, é muito tranquilo, o meu pai, eu vou dar o exemplo do meu pai, com certeza ele não vai ligar, que eu fale dele, porque, é, ele pode até confirmar com vocês, depois, ah, o meu pai, ele estava acostumado com a cidade grande, muita ansiedade, muito ansiú, conhece muita gente, lá no grande ABC, muita gente, vários lugares, ele sempre foi motorista, taxista, conhece muita gente, motoqueiro, então ele conhece muita gente, meu pai, quando ele veio pra cá, ele veio atrás o que? Tranquilidade, só que, passou um dia, que gostoso, praia, passou outro dia, que gostoso, praia, terceiro dia, que gostoso, praia, que gostoso, praia, que gostoso, praia, ah, e só praia, né? então assim, ele teve que se readaptar, ah, aqui é muito tranquilo, é muito cegado, Marcelo, aquela correria, tô sentindo falta daquela correria, daquele vucu-vucu, as motos passando, a molecada indo pra balada, aqui não tem muito isso não, galera, beleza? Aqui é bem tranquilo mesmo, tá? Então, ele pensou muito, ele quase foi embora, mas aí ele começou a fazer amizade aqui, uma amizade ali, começou a conhecer a história, das pessoas, fazer umas amizades legais, cantar no karaokê, e aí pergunta pro meu pai se ele quer ir embora, não, ele não quer ir embora, não quer ir embora de jeito nenhum, tá? Ele só vai embora daqui, se for pra um outro lugar mais tranquilo, ou tão bom quanto aqui, beleza? Mas cidade grande, nunca mais, isso eu posso confirmar pra vocês, então é isso pessoal, vou finalizar o vídeo, lembrando, eu quero lembrar uma coisa pra vocês, todos os vídeos, se inscreve no meu canal, do vlog do Marcelinho, imóveis, eu criei um outro canal, pra mostrar as casas, eu tava postando, casas, a venda, pra vocês, aqui nesse canal, mas eu criei um outro canal, agora, pra postar só casas, então eu vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal novo, tá? Se vocês puderem me dar essa força, essa moral, se inscrevem no canal novo, é vlog do Marcelinho, imóveis, beleza? E, tamo junto, Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado, forte abraço, comenta aí o que vocês acharam, vocês concordam comigo, não concordam, pode comentar aí, que depois, eu respondo todo mundo, beleza? Forte abraço, Deus abençoe, tamo junto galera, até mais!